Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Bofa, hoje é terça-feira filmando aqui o túnel, ia filmar eu falando, olhando pra vocês aqui, vocês olhando pra mim, mas porém eu acho que tá meio escuro aqui dentro aqui, eu acho que essa luz aqui não vai clorear o meu rosto moreno, ai credo, o suficiente pra nós poder olhar nos olhos, nossa, mas tô romântico hoje, hoje é terça-feira, agora são 11h20, estourou o Rodoanel, indo pra Cutiriba e eu tenho mais uma atualização do caminhão pra fazer pra vocês, na verdade são duas atualizações, são duas, duas né, uma não, duas, das que eu falei esses dias, duas aconteceram, falta mais uma pra acontecer, deixa eu virar a câmera pra cá, e aí pessoal, bom, é o seguinte pessoal, deixa eu apagar isso aqui, é, a bandeirante tá congestionada ali, teve um tombamento ali, o cara tombou ali, e aí tá meio que lento ali, entre a Yanguera e a Bandeirantes ali, pessoal, é o seguinte, teve uma atualização que eu tô falando aí, mas antes de tudo, eu vou tá mostrando pra você, mas antes de tudo eu queria pedir pra você poder se inscrever nesse canal, isso, inscrever, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e se puder compartilhar, tá bom, pra ajudar, pra fortalecer, pra que nós possamos fazer o canal crescer, é isso aí, pra poder fazer o canal crescer galera, bom, duas atualizações, comecei ontem, comecei ontem, deixa eu dar certo aqui, eu comecei ontem, era três e meia da tarde, né, e eu falar pra você cara, enrolou, fui de um lado pro outro, de um lado pro outro, mandaram pra lá, mandaram pra cá, mas no final tá dando tudo certo, né, tô indo aquilo pra Curitiba agora, mas porém, você perde praticamente, um dia não, mas você perde aí um meio-dia de trabalho, e isso atrapalha muito, porque a nossa semana, ela vai até sexta-feira, no máximo, até o sábado, deixa eu abaixar aqui, que o pessoal tá sempre falando desse, desse acontecido aqui, e aí que acontece pessoal, e isso atrapalha, porque o que nós podemos terminar até no sábado, na hora do almoço, no descarregamento, né, ou começar no domingo à noite e acabar no sábado de manhã, ou sexta-noite, ou na sexta-de-manhã, depende muito de onde carrega, pra onde vai, né, tudo isso aí, então eu tomei um toco, cara, tomei um toco e ia falar pra você, velho, pelo amor, atrasou tudo, mas tô descendo aqui, e eu vou descer depois ali, pegar a rédea, descer a Serra do Cafézal, e eu vou tá almoçando ali no Faustão, pra quem não sabe o Faustão, aí depois do pedágio, ali, desceu a Serra do Cafézal, tem o pedágio, aí tem uma entradinha de terra, uma baia, assim, tem um restaurante do lado direito ali, bem simplesinho, que ele tem uma entrada pro banheiro, tem que descer uma escada pra ir pro banheiro, eu gosto de comer, ele já comi, já comi, já almocei uns paus, uns par de vezes ali, e hoje eu quero ver se como lá, agora é 11h22, ah, vai dar tempo sossegado, vai dar tempo sossegado, ó, a calça aqui em cima, coberto, porque hoje eu parei lá na Júlio Simões, lá, dormi um sono lá, dormi um soninho até bom lá, dormi acho que das 11h, às 5h10, acordei, porque 6h eu tinha que estar aqui em Dayatuba, ó, em Itupeva, em Dayatuba eu tava, né, em Itupeva, tá, não, é Itapeva, é Itupeva, aí cheguei aqui, deu uma roladinha pra carregar, mas graças a Deus, carregou, tamo aqui, ó, ao contando, ao bug, esse aqui é o famoso bug, é o curtinho, que eles falam, olha aqui, ó, prancha, pra trabalhar isso aqui tem que ter o curso indivisível, e no vídeo que eu fiz, que eu falei que eu fiz online, ah, eu vou tá mostrando pra vocês aí, olha aí pra vocês verem aí, olha o vídeo aí, peguei a segunda via, vê aí, ó, MOP na carta, só que não vem escrito MOP, né, vem escrito outras letras aí, e o EAR que eu não tinha, não tinha por opção, porque a empresa que eu tava, Rodanavos, não exigia, também nunca exigiu, e aí, eu fiz os dois, toxicológico, fiz o EAR, e fiz o MOP, movimentação, é, movimentação de produtos perigosos, agora eu posso carregar inflamável, ia sair na esquerda aqui, mas tô movendo o movimento aí, não sei se é o guarda, ó, barriga de aço, e é isso aí, e aí eu vou tá mostrando a foto da minha carta aí, toda na CNH, cara, MOP online, no conforto da minha casa, é isso aí. Beleza, pessoal? Por enquanto é só, Deus abençoe a todos aí, não perca a sua fé, não desanime, você tem que montar trabalho com o caminhão, eu vejo muito aí quando as empresas lançam no Facebook que tá precisando de motorista, muitas pessoas sem experiência, cara, devagar você consegue chegar lá, entra numa firma que talvez não é tão boa, mas você consegue ali um registro de um ano, aí depois você vai pra uma empresa melhor, empresa que você deseja trabalhar no sonho, mas o segredo é não desistir, é não desacreditar nunca. Subindo aqui a Serra do 90, e olha que eu vou te falar que tá tudo parado, lá atrás parou, agora diminuiu aqui o trânsito, por quê? Parece que acabando de subir a Serra aqui, lá em cima, ali, logo ali em cima, parece que bateram, um caminhão bateu atrás do outro. Eita, trocação de marcha. Parece que um caminhão bateu atrás do outro ali, e o caminhão de trás, o motorista veio falecer, cara. Parece que bem perto da base do guarda, ali. E aqui agora parou tudo, ó. Chegar muito perto, não. É, a pamonha. Mas não são os caras que estão não, cara, o que eles querem na esquerda? Pá, a bonha. Olha aí. Vamos subindo aí. Atrapalhar, atrapalhar que é bom. Olha os caras, olha os caras falando na rádio. Porque as carretas vão na esquerda só pra atrapalhar. Atrapalhar tudo. Mano, céu, atrasa tudo a viagem. Apesar que minha semana, minha semana já foi pros passos. Mas quem que eu tô meio doando a farra do lado? Os caras estão falando de caçar o Lázaro, arrancar um facão aí, ó. Ó, semana meia já foi vinagre. Minha semana passada, né? Ah, não vai dar pra dar duas viagens, não. Não vai dar pra dar duas viagens, não. Descer duas vezes pra Cotiriba. Só essa mesmo, hoje é terça. Chega lá hoje, descarrega hoje, descarrega amanhã. Meu Deus. Quarta, descarrega na quinta. Não sei. Eu acho que não vai dar. Todo parado. É bem bom pra te assaltar. Agora tamo bem bom. Eu dei arrumado. Tá bem arrumado aqui um pouquinho. Aí, ó. Fica aí dando seta pra cá. Tá dando seta, tá com o alerta ligado. Tá dando seta com uma coisa tênis na direita ali. Deixa eu ver. Ah, tá dando seta. E esse aqui? Ah, eu peguei o rango ali, pessoal. Rapaz, do céu. Arroz, feijão, macarrão. Carne de panela com mandioca. Mandioca amarela gostosa. Nossa, cara. Também tava com a peixe. Banana frita. Rapaz, é bom demais, amor. Cê tá, né, velho? Tá, começou já. Parou a chuva. Que que é isso aí? É um Mercedes? Vamos ver se conseguirem ver uma coisa de acidente ali. Eu filmo pra vocês aí. Olha, 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 olha. Passa lambendo o atravesor, ó. É, passou um pouquinho longe, mas passa. É, liberou aqui, pessoal. Já subimos a serra. É, vamos ver. Diz que o acidente foi ali na frente do guarda ali. Vamos ver. Você não consegue ver alguma coisa? Filmar alguma coisa? E os caras tá aqui falando sim, que eu vi um balaio de gato aqui. Eu não sei, rapaz. Tá, eu tô aí. É uma semana de trabalho, é uma semana de casa e estamos aí. Parte chuvisca, parte não chuvisca. Tem lugar que não tem chuvisqueiro, tem lugar que não tem. Baixar esse rádio aqui. E a semana foi pro espaço, cara. Não tem o que fazer. A semana foi pro espaço, não adianta mais correria, não. Não tem jeito, não. Não sei que eu consigo descarregar hoje, mas eu vou parar no posto ainda. Vou abastecer, vou tomar banho. Porque depois lá não tem lugar que tomar banho lá, cara. Lá é complicado, porque lá só tem o cano de água fria. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E... Aqui, ó. O cano de água... O cano de água... Bateu aí, galera. Falaram que o cara morreu. Uma pena. Uma dó, né, mãe? Fazer o quê? Isso aí, a gente... Todo mundo tá sujeito. E é isso aí, pessoal. Esse é o fim do vídeo, esse vídeo aqui. Vídeo meio curto. Mas fiquem todos com Deus aí, tá? Proteção divina pra todo mundo aí. Vou pegar uma chapadinha aqui, fazer uma média aqui. E vamos que vamos aí. Tchau. Fui.